Esta forte colisão envolveu este veículo Gol e este Palio na esquina das ruas Tamoio com Farrapos, no centro de Pato Branco. Com a batida, o Gol foi parar no poste, danificando também o hidrante, ficando bastante avariado. No Palio, também prejuízos de grande monta. A polícia militar esteve no local e uma equipe do SAMU, mas não houve vítimas com ferimentos graves, apesar da violenta colisão entre os dois carros. As causas do acidente não foram informadas, mas as estatísticas comprovam que, em ocorrências assim, elementos como imprudência, excesso de velocidade para o perímetro urbano e falta de atenção no trânsito sempre tem grande parcela de responsabilidade no evento.